Mã, mã, não quer, não faça, papá, diz não, não fale, vovó, ralhou, se cale, fofô, gritou, não ande, placas de rua, não corra, placas no verde, não pise, no luminoso, não fume, Olha o hospital, silêncio, sinal, vermelho, não siga, setas de mão, não vire, vá sempre em frente, nem pense, é contramão, olha a cama de gato, olha a cama dele, cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, Procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, Procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, Procurando pela brecha pra poder ganhar, acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar, Se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, oi, com a cabeça dá, você me diz que esse goleiro é titular da seleção, só vou saber, mas é quando eu chutar, É cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, Procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele, é cama de gato, melhor se cuidar, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, Procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele, matilda, é cama de gato, olha a garra dele, matilda, Matilda, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele, matilda, Eu amo lá e matilda, no campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar, né, cama de gato, olha a garra dele,